Oi gente, nós estamos dentro da cidade de Puma Marca, nós estamos tentando achar a passagem que leva lá por trás, que diz que é passeio colorado, a gente está meio perdidinho aqui. Olha o cachorro na esquina tomando vento, vamos tentar voltar lá por onde nós entramos, para ver se a gente consegue achar, cidade é areia pura, mas até que é bonitinha, não é uma cidade feia não. Olha o pastor alemão, cachorro, para variar, de monte, e não é cachorro fuleira não, é tudo pastor alemão. Olha isso, que coerado. Vamos ver se a gente consegue achar esse caminho colorado, eu acho que por passeio colorado. Não sei onde eu vou, mas a gente vai. Não estou enxergando quase nada, porque o sol está batendo de frente e o vidro está totalmente cheio de areia. A cidade é bonitinha, seria bom para dar uma passeada a pé, sim esse vento. Vire a esquerda. É, elas estão perdidas, porque a gente está andando a esmo aqui, elas estão meio perdidinhas. Vire a esquerda. Foi aqui que nós entramos? Acho que foi lá na frente. Não. Olha, eu estou jogando água aí. Retorne assim que for possível. Não, não foi aqui que a gente entrou não. Ah, entramos lá, né? Quando possível, para o retorno. Entramos lá. Aqui as pessoas estão viradas para cá. Será que é contra não? Não sei. Não, tem caminhonete virada para lá. Não, aqui só tem coisa virada para lá. Placa. Olha o que tem de gente e de coisa para vender aqui. Olha os quadros aí. Estou ficando calor. Está bem. Não estou achando. Vire a direita na corrida e vire a esquerda. Vou entrar aqui outra vez, que é o início. Que aqui fala a tabureta passe ou colorado. É, só que vai lá sempre vir para lá, que nós vamos para cá. Não, nós vamos por aqui mesmo. Não sabe nem por onde entrou. Vire a esquerda na estrada. Eu acho que é lá no final, a gente virou antes. Vamos tentar ir até o final? Vamos aí com a gente aí para você ver como é bom andar perdido. Olha, mas aqui, que lindo. Aquela lá é multicolorida. Acho eu que deva ser seguindo aqui. Vamos ver, vamos tocar. Se não der, a gente volta de Macharé. Vou aqui. Vou aqui. Eu vou dar uma olhada aqui à esquerda primeiro. Depois eu vou ver lá na frente. Vamos lá, vamos ver aqui primeiro. Se é por aqui. Não, aqui não deve ser porque a gente está chegando no encosto da montanha. É. Então aqui não é. Não, aqui não é. Então vamos voltar. Vamos voltar e continuar lá na frente. Ou é essa a última aqui. Não, não é. Aqui a gente vai sair na estrada outra vez. Aqui a gente vai sair na estrada. E por lá não tem caminho porque você está na encosta do voo. É. Então vamos voltar aqui. Vamos arrumar um lugar para voltar. Aqui já dá para voltar. Dá para dar uma Macharé aqui e voltar. Ah. Ah. Ah.